Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você olha para o teu slide e vê que ele está preto e branco, parece um slide ali meio Charlie Chaplin, aquele filme antigo que dá vontade de dormir quando você está assistindo. Aí você tem aquela brilhante ideia. Hum, e se eu colocasse umas cores aqui, talvez um amarelo, um vermelho, um azul, quem sabe um verde? Esse meu slide vai ficar muito moderno, vai chamar a atenção das pessoas, vai ficar top. Mas daí, no final das contas, parece que um palhaço do mundo dos unicórnios vomitou ali dentro do teu PowerPoint. Você acabou de criar o que eu gosto de chamar de slide raiba. É por isso que no vídeo de hoje, para te ajudar a evitar a criação de um slide raiba, eu trouxe para você três regras muito simples de aplicar, mas também muito úteis na hora de você usar cores no teu PowerPoint. A primeira delas é evitar utilizar tons muito fortes de cor quando você cria slides coloridos. Sim, às vezes você vai querer criar slides que são mais coloridos, porque o tema precisa disso. Você pode estar falando, sei lá, de maquiagem para mulher, você pode estar falando sobre festa, sobre doces. Nesses casos, não tem problema criar uma apresentação colorida. Você pode, sim, utilizar amarelo junto com vermelho, com azul. Mas para poder utilizar esse tipo de cor, ou essas cores todas juntas, você vai precisar usar tons mais leves para o teu olho. Porque se a gente usa a cor que a gente chama de cor básica, aquele amarelão, aquele vermelho sangue, aquele azul céu, quando você mistura tudo isso num lugar só, fica difícil de eu conseguir aguentar olhar para aquilo por muito tempo. E nesses casos, a gente tem que usar o que eu gosto de chamar de cor pastel, que é aquele tom mais levinho. Dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa apresentação. Vocês estão vendo como o azul do fundo, ele é bem forte aqui? Aqui, esse amarelo também, ele está um amarelão, quase que neon. E o rosa, também é um rosa que a gente pode chamar de um rosa bem robusto. Eu até estou usando a fonte branca aqui, que ajuda um pouco mais. Imagina se eu tivesse usado a fonte rosa, ia ficar pior ainda. A mesma coisa nesse segundo slide. Eu continuo dentro do padrão das minhas cores, mas uma apresentação inteira nessa mesma tonalidade vai ficar cansativa com o tempo. Mesmo que eu coloque o fundo ali rosa, imagina se eu coloco o fundo amarelo, então. Vai parecer que está o sol ali na tela. Quando eu uso tons mais baixos, fica mais agradável para o olho. Dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse mesmo slide, mas agora com tons mais leves, como o azul clarinho, como o amarelo claro e o rosa claro, fica mais agradável. A mesma coisa aqui no slide dos balões. Quando eu baixo um pouquinho esse tom para o pastel, você consegue até fazer uma apresentação inteira colorida sem ter grandes problemas. Como é que eu posso fazer isso, André? Como é que eu acho o tom pastel? Então, é uma maneira muito fácil de fazer. Me acompanha aqui no PowerPoint. Então, imagina aqui nesse primeiro slide. Você está vendo que aqui tem um amarelo bem forte. Se eu vier aqui no formato da forma e na cor da fonte, eu posso vir aqui nesse botão mais cores de preenchimento. Eu vou em personalizar. E se eu puxo um pouco para cima nessa área aqui, você está vendo que ele vai ficando mais claro. Então, eu estou puxando um tom mais leve, que é esse tom pastel. A mesma coisa com esse rosa. Eu posso vir aqui em mais cores de preenchimento e puxar um pouco para cima para ficar mais leve. O azul do fundo, a mesma coisa. Eu posso vir aqui no formatório plano de fundo. Você está vendo que ele está esse azulão? Eu vou em mais cores e eu posso também puxar um tom mais claro. Você está vendo que agora a gente está usando essa cor mais pastel, que já não é aquele amarelo tão forte. A bolinha ainda ficou aqui. Eu poderia clicar nela e como eu já puxei no conta-gotas, está aqui o amarelinho que eu queria. Se a gente compara essas duas cores, já ficou muito melhor, né? Uma segunda regra para quando você for utilizar cores nos seus slides é que se eu quiser usar uma cor forte, uma cor chamativa, como um amarelão, um azulão, é legal sempre daí usar uma cor complementar. Por exemplo, aqui. Está vendo essa camiseta da Fantástica Fábrica Criativa? Ah, puta, camiseta legal, hein? Olha só. Nada vem do nada. É nosso princípio. Nada vem do nada. Faz até sentido aqui, né? Que você pode usar a própria camiseta como exemplo, como fonte de inspiração. Está vendo como eu tenho bastante cor aqui, um amarelão? Da mesma maneira, esse desenho. O que eu estou usando no fundo para ficar boa a minha camiseta? O preto. Se minha camiseta fosse vermelha, não ia ficar legal. Então, olha aqui essa apresentação que eu criei para um workshop sobre gamificação. Eu estou usando o amarelão aqui bem forte, estou usando também o azul bem forte, mas eu estou usando duas cores complementares para me ajudar. O preto no fundo, então o fundo sempre escuro, e o branco aqui na fonte. Se eu tivesse usado o amarelo junto com o azul, ia ficar exagerado. Se eu tivesse usado um fundo, por exemplo, vermelho com essa fonte amarela, também não ia ficar bom. E eu vou usando essa ideia, mesmo mudando aqui o fundo, colocando agora uma foto no fundo aqui, nos outros slides também. Você está vendo que tem uma foto como se fosse um metal, mas é a mesma coisa. O meu título tem amarelão e aqui eu estou usando essa faixa azul junto com a fonte branca. Isso se repete também no texto escrito. As flechas até estão no mesmo amarelo da fonte, mas o texto escrito também vai ficar no branco, porque a gente tem que também contrabalancear o slide aqui. Se eu colocasse o texto corrido em amarelo, ia ficar exagerado também. Então já que eu estou usando a fonte para o título, que é bem grandona em amarelo, o que eu vou fazer para contrabalancear? O texto corrido fica branco. E não quer dizer que só o preto é uma cor mais neutra para você contrabalancear as cores fortes. Você pode usar cores como o branco, que também é uma cor neutra, cinza claro, cinza escuro, um marrom escuro. Todas essas funcionam muito bem. E uma terceira regra para quando você for criar os seus slides é que quando você quer colocar algum tipo de destaque no seu slide, foque em só uma cor. Existem cores que chamam a atenção do teu olhar antes do que as outras. Você sabe quais são? Vou te dar alguns segundinhos para você pensar. Se você disse verde e laranja, você errou. Porque na verdade é o azul e o vermelho. Não quer dizer que só o azul e o vermelho que você vê antes. Depende do contraste que está ali. Se você tem preto e um amarelo com branco, o amarelo provavelmente você vai ver antes. Mas de forma geral, o azul e o vermelho é o que o teu olho enxerga por primeiro. Então por isso que tem lá coisas de emergência que estão em vermelho. É por isso que tem muita logo que tem azul, que tem vermelho no meio. Porque elas chamam a atenção. Mas não é uma regra que todas têm. Você pega lá tipo o Subway e o Subway tem verde e amarelo. Porque quer representar um saudável. Não quer dizer que você precisa sempre usar vermelho e azul. O azul, o amarelo, todas essas cores básicas dentro de um slide. E se eu coloco isso ainda mais dentro do texto, vai ficar muito confuso para o meu cérebro conseguir entender o que eu tenho que ler primeiro. Por exemplo, olha esse slide aqui. Vocês estão vendo que o fundo é azul. Aí eu tenho um destaque em vermelho. E eu tenho outro destaque em vermelho e amarelo. Aí meu cérebro está pensando, tá, o que eu leio aqui antes? Eu não consigo identificar. Tem muita coisa. Se você quer usar destaque no seu texto, escolha uma cor e fique com ela pelo resto da sua apresentação. E uma cor que crie um bom contraste com o fundo e com as outras fontes que tem ali dentro. Então se eu estou usando aqui nesse caso o preto, o amarelo com o fundo azul funcionaria muito melhor do que o vermelho. Porque o vermelho e com o azul, eles vão brigar pela sua atenção. Então como que eu poderia consertar esse slide aqui? Vamos dar uma olhada? Olha só. Primeiro de tudo, eu vou tirar esse marca-texto. Vou deixar sem cor. Agora, eu vou colocar tudo num cinza aqui, estão vendo? Que é quase um fundo. O cinza também é uma cor em que você consegue deixar ela mais leve para o olho. O preto puro, que é esse preto aqui 100%, às vezes ele também pode doer um pouquinho para ficar olhando muito tempo para ele. Vou colocar todos nessa cor. E agora, eu quero colocar destaque aqui. Nessa parte, eu venho e vou colocar não um amarelão forte, mas eu posso colocar esse amarelo um pouquinho mais claro, amarelo claro ou esse aqui. Vocês estão vendo que agora, quando eu projeto, se eu quiser, eu posso até colocar aqui no artigo 44 também. Quero falar que o artigo 44 fica bem mais fácil de eu olhar para esse slide por muito tempo. Se eu quisesse colocar uma outra cor, eu poderia colocar até mesmo o branco. O branco daria aqui destaque do mesmo jeito. O branco se destaca do cinza. Então, você está vendo que não necessariamente precisa ser azul e vermelho para dar destaque. Simplesmente pelo fato de eu colocar um branco aqui e o resto da fonte ser escura, eu consigo também fazer com que a pessoa olhe para uma informação antes do que ela olhe para a outra. A única coisa que você não pode é misturar, porque senão a pessoa fica confusa e o cérebro dela não sabe para onde olhar. Primeiro. Então, vocês viram, criativos, que você não precisa ter medo de colocar cores na sua apresentação. Você não precisa ficar pensando, meu Deus, eu não sei que cor usar, não sei usar a cor direito, então eu vou colocar tudo preto e branco mesmo. Não! As cores podem ser suas amigas. É só você seguir essas regrinhas básicas e super fáceis, que você já vai estar um passo muito à frente das outras pessoas por aí. Porque elas ou vão estar criando slides Ray-Ban, ou elas vão estar criando slides Charlie Chaplin. Mas poucas pessoas realmente sabem o que vocês aprenderam hoje e aqui. E agora você está um passo mais próximo de criar apresentações fantásticas. E como sempre, obrigado por assistir!